A Praia de Jacumã, situada a cerca de 40 quilômetros ao norte de Natal, está dentre uma das mais belas do litoral norte. A praia fica numa bela enseada com piscinas naturais que encantam os banhistas. Nesse cenário de pura beleza, com coqueiros ao longo do litoral, pequenos bartos de pesca e ao fundo as magníficas dunas e a lagoa de Jacumã, o visitante descobre um dos locais mais belos dessa costa maravilhosa. Seguindo a linha do horizonte, o azul do mar se prolonga até se perder de vista, confundindo-se com o azul do céu. Nas águas tranquilas da lagoa do Parque Santa Mônica, os visitantes aproveitam para praticar mergulho, descendo direto das dunas por meio de cabos popularmente conhecidos de aerobunda. É uma maravilha e o Nordeste está de parabéns pelas belas praias e pelo pessoal acolhedor e maravilhoso. A Praia de Muriú, situada a 50 quilômetros ao norte de Natal, é outra bela praia do litoral norte. O encanto do lugar começa pelo seu simpático vilarejo de pescadores, numa enceada tranquila. A pesca é uma atividade importante do lugar, posto que Muriú é uma vila de pescadores. O mergulho é o esporte náutico mais praticado por aqui, nas piscinas naturais ao largo do litoral, popularmente conhecido como o Buraco da Velha. Há belíssimos recifes de corais, o que encanta os amantes desse esporte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho